Sou mais um batuque que rola no meio de bambai Sacode a poeira, a chita é o DNA do samba Garanto a você que vai se empolgar Parado ninguém vai ficar DNA DNA, DNA do samba Que corre na veia do povo, incendeia e inflama DNA, DNA do samba Que corre na veia do povo, incendeia e inflama Eu sou mais, sou mais um batuque que rola no meio de bambai Sacode a poeira, a chita é o DNA do samba Garanto a você que vai se empolgar Parado ninguém vai ficar pra afirmar DNA, DNA do samba Que corre na veia do povo, incendeia e inflama DNA, DNA do samba Que corre na veia do povo, incendeia e inflama DNA, DNA do samba DNA, DNA do samba DNA, DNA do samba Que corre na veia do povo, incendeia e inflama Que corre na veia do povo, incendeia e inflama Que corre na veia do povo, incendeia e inflama Que corre na veia do povo, incendeia e inflama Obrigado.